É paixão demais da conta, menino! Diga aí, vaqueiro apaixonado! Amor de vaqueiro, paixão que não acaba nunca! Só cantar apaixonado, canta assim comigo! Às vezes brigamos por algo que não tem valor Parece que o mundo acabou As nossas brigas se acabam em amor Quando estamos perto, brigamos, longe conversamos Será que nós dois somos tontos? Te amo! Sinta a verdade exalando, sinta o meu sonho Você para mim é um anjo Te quero todinha pra mim Todo movimento ou um toque é tão carinhoso Às vezes até me emociono Estou inteirinho pra ti Amor Se tu soubesse tudo o que eu sinto Porque te amo Estou te esperando Amor Me entreguei de corpo e alma e o que eu sinto é tão verdadeiro Sou teu por inteiro Mesmo com todos os defeitos Nosso amor é perfeito Amor 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 Chega mais gente palito Participação mais que especial, hein? É um prazer imenso Amor de vaqueiro Amor As vezes brigamos por algo que não tem valor Parece que o mundo acabou Nossas brigas acabam em amor Quando estamos perto, brigamos, longe conversamos Será que nós dois somos tontos? Eu te amo Amor Sinta a verdade Exalando Sinta o meu sonho Você para mim é um anjo Te quero todinha pra mim Todo movimento ou um toque é tão carinhoso As vezes até me emociono E sou inteirinho pra ti Amor Sinto somente tudo o que sinto Quanto te amo Estou te esperando Amor Eu me entreguei de corpo e alma e o que eu sinto é tão verdadeiro Sou teu por inteiro Beijo com todos os efeitos Nosso amor É perfeito Valeu meus amigos do Amor e Vaqueiro Aquele abraço do DJ Balito Uh! 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 Uh!